Tricolores de toda a Terra, sejam bem-vindos ao nosso primeiro Flu Épico. E não podia ser diferente, né? O primeiro Flu Épico é logo um Fla-Flu. Por que será, né? Porque no Fla-Flu é um Ai-Jesus, e hoje vocês vão entender o porquê do Ai-Jesus. Vamos falar do mítico Fla-Flu da Lagoa. E vocês vão entender porquê Fla-Flu da Lagoa. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nesse documentário muito legal, feito com muito carinho pelo canal Resenha Tricolor 902. Vamos navegar na história epopeia do Fluminense, beleza? Vamos lá! Vamos lá! O primeiro Fla-Flu já deu uma noção do que seriam esses grandes confrontos. Vale lembrar que o primeiro Fla-Flu que ocorreu em 7 de julho de 1912 reunia o Fluminense, de 1911 campeão carioca, e o Fluminense reserva, de 1911 campeão carioca. Então o Flamengo era nutrido pelo Fluminense, que havia sido campeão do time titular, e o time de 2012 do Fluminense era o reserva daquele outro ano. Então nesse primeiro jogo tinha tudo para dar Flamengo, porque de um lado estavam titulares e com outras reservas. Mas o destino trouxe uma grande pedra no sapato deles, o Fluminense. E o Flusão venceu por 3x2. Então só partindo para esse primeiro Fla-Flu, que já foi épico, e quem sabe mais à frente falamos sobre ele, nós chegamos hoje no Fla-Flu considerado o mais mítico de todos. O Fla-Flu da Lagoa. Naquela partida, realizada na Gávea em 25 de novembro de 1941, as duas equipes poderiam conquistar o título, mas o empate era do Flu. Atual campeão do torneio, o Flusão tinha alguns ídolos que entraram para os livros dos recordes do clube, como o goleiro Batatás, que defendeu a seleção brasileira na Copa de 1938, e o atacante russo, um dos maiores artilheiros da história, tricolou com 149 gols marcados. Já o rubro-negro tinha perilo no ataque, substituto de Leone das da Silva, que naquele ano bateria o recorde de 39 gols no Carioca, o maior número dentre todas as edições. Apesar de jogar pelo empate, o Fluminense fez os dois primeiros gols daquela partida, com Pedro Amorim e Russo. O jornal Globo Esportivo, de 25 de novembro de 1941, destacara. Pedro Amorim cobrou a falta e a bola foi e voltou a cabeça de Afonsinho três vezes. Na última, partiu de direção a carreiro, que desviou para Russo, colocando-a neste novamente no arco defendido por Utriste. Era o segundo gol do Fluminense. Uma vantagem quase intransponível, escreveu o jornal. Em busca do título, o Flamengo partiu para cima do adversário e deixou tudo igual na segunda etapa. Os dois gols foram marcados por perigo, sendo um deles já na reta final aos 39 do segundo tempo. Foi aí que começou a lenda do clássico. Carreiro, jogador do Fluminense, foi expulso pelo folclórico árbitro Juca da Praia, por simulação, chegando a rasgar sua camisa para simular pênalti. E com um jogador a menos, o Fluminense precisou se segurar para não sofrer a virada e perder o título. Já os rubro-negros aproveitaram a vantagem e pressionaram no ataque. A torcida rubro-negro em peso apoiava o time e a pressão era esmagadora. O goleiro Batatás fazia verdadeiros milagres, mesmo com a clavícula deslocada. Novamente, o jornal Globo Esportivo destacava. Carreiro já havia sido expulso do gramado por excesso de preciosismo do árbitro. Batatás mal conseguia dominar o corpo do braço ferido, com uma pisadela proposital do perigo. Com o Kieper quase sem ação, um player a menos, e sem a possibilidade de substituição, restava ao Fluminense defender-se da melhor forma. A cera era a forma indicável. Continuava o jornal. No início da década de 40, a Lagoa Rodrigo de Freitas ainda não havia sido aterrada. Portanto, o estádio do Flamengo ficava apenas 3 metros dela. Por isso, para evitar o terceiro gol, os jogadores do Fluminense passaram a isolar as bolas para a Lagoa, atrasando o time rubro-negro. Reza a lenda que quando a última delas saiu do estádio, a diretoria do Flamengo teria mandado os seus remadores irem buscá-las. E naquela época, quando a bola saía, o tempo era parado. Imagina a tensão dos jogadores e da torcida. Finalmente, após quase 15 minutos de prorrogação e muita agonia de ambas as partes, o cronometrista acenou e Juca da Praia terminou a partida que entraria para a história como o memorável Fla-Flu da Lagoa. O Fluminense se sagrou campeão e aumentou ainda mais a rivalidade entre os dois grandes times que sempre protagonizaram um dos mais famosos e empolgantes clássicos do futebol brasileiro. Então, Tricolorista da Terra, espero que vocês tenham gostado dessa linda história que contamos hoje. Esse jogo foi, sem dúvida, uma das mais épicas batalhas do Flu. Mítica, com certeza, foi a maior. E já inspirou muitas gerações futuras. E falo de times de guerreiros, mas os guerreiros começaram há muito tempo. Vocês viram o que é time de guerreiro. Você aguentar uma pressão absurda como o Fluminense aguentou naquela partida contra o Flamengo e de ter usado a estratégia da Catimbo de jogar bola na Lagoa. Foi, sem dúvida, sensacional. Esperamos que batalhas como essa sirvam de ímpeto, sirvam de incentivo aos nossos guerreiros de hoje para que nos campos de batalha dos Fla-Flus, nas trincheiras dos Fla-Flus, sempre haja esse espírito. Esse espírito tanto para os jogadores quanto para nós, torcedores. E que seja motivo de grande inspiração, de grande chama para que nós continuamos sendo esse Fluminense forte que sempre fomos. Então, o nosso flu épico, o nosso primeiro flu épico, termina por aqui. E espero que vocês venham conosco em outros flu épicos, beleza? Então é isso aí. Saudações tricolores. Um forte abraço para vocês. E sejam bem-vindos ao nosso canal. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Valeu! Tchau!